A nossa pergunta aqui é da Nadja Bessa Zóio, já pensou em ser ator de filme? Se eu já pensei em ser ator, velho Eu nunca pensei, não, mano, mas pra ser ator, velho Já pensou aí? Eu só não posso ser aquele ator sério, mano Se eu fosse pra ser ator de filme, eu tinha que ser de ator de comédia, mano Já pensou em fazer um filme sério, mano? Dá um ligue Tá pronto? Tô Entra Tem certeza? Sim Mas quem me garante que você me trará de volta? Já fiz isso com duas pessoas Uma delas você conhece E como você fará isso? Você vai beber o veneno Ele vai te matar em questão de segundos 10 ml direto no seu coração Adrenalina E assim vou te reanimar Te trazer de volta Você tem 5 minutos O cérebro não aguenta mais que isso E eu vou te trazer de volta isa Não é só Tem 40 minutos o quê? Tchau E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. A gente se vê no inferno. Tchau. 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 Tchau.